Olá pessoal, nesse vídeo eu venho falar para você que tem o sonho da gravidez, de ter o tom sonhado positivo e quer fazer um tratamento para aumentar a fertilidade sua e a fertilidade do seu parceiro para corrigir alguns problemas hormonais, para ir corrigir o problema nas trompas e quer saber mais sobre o Lurevita, te convido a ficar até o final desse vídeo que eu vou estar revelando aí algumas dificuldades e impasses que eu descobri sobre esse produto pode te livrar de algumas frustrações possíveis ao uso do Lurevita Bom pessoal, detalhando um pouco mais sobre o Lurevita um produto que eu utilizei com a minha esposa e tive o tom sonhado positivo detalhando mais um pouco sobre os componentes do Lurevita ele é um totalmente natural, feito por mais de 17 ativos naturais vitaminas, minerais e outros componentes tal como o cromo, que é responsável pelo aumento da fertilidade e produção de espermatozoides a riboflavina, age diretamente na infertilidade, principalmente na feminina e o manganês, que a ausência dele no nosso corpo é responsável pela infertilidade dos espermatozoides masculinos e o Lurevita, vendo a descrição dele, estudando um pouco sobre ele e por indicação de um profissional da saúde ele me explicou que o Lurevita ele é rico nessa vitamina de manganês que age diretamente na infertilidade dos espermatozoides muitos têm dúvidas também da forma que, como a gente usa no meu caso, foram usados em parceria com a minha parceria, eu digo assim, em companhia com a minha parceira certo? então, ela tomava um pote e eu outro pote por quê? porque por mais que seja só uma pessoa do casal que esteja o problema de infertilidade certo? ou a dificuldade ali nas trompas se for o caso da mulher o homem, se for espermatozoide fraco você tem a possibilidade de aumentar para chegar no resultado do teu sonhado positivo quando os dois fazem o tratamento juntos porque você está corrigindo o problema do seu parceiro e também você está aumentando a sua fertilidade por mais que você tenha o seu corpo saudável ou seja, você já vai aumentar as chances aí de chegar ao tão sonhado positivo e a forma de você tomar o Lurevita é de duas cápsulas ao dia você tem que entender que é um tratamento, certo? e você não pode ficar quebrando esse tratamento tomando um dia sim ou um dia não ou só uma cápsula ao dia você tem que tomar duas cápsulas ao dia uma pela manhã pode ser depois da sua primeira refeição e outra pela noite antes ou depois da sua refeição vale ressaltar que é indicado pelos profissionais da saúde que você beba muita água durante quando você estiver ingerindo o encapsulado Lurevita pelo motivo que vai lhe ajudar a absorver os nutrientes do encapsulado Lurevita no seu corpo pessoal, queria detalhar também que muitas das vezes as pessoas falam que vão ter resultados aí em uma semana você já vai ter um sonhado positivo em uma semana e não é assim o Lurevita não é um passo de mágica pelo menos no meu caso de uso o especialista que nos atendeu falou vai de corpo para corpo ou seja, de biologia do seu corpo para outra biologia do corpo da pessoa tem pessoas que conseguem o tom sonhado aí em um mês como se você for ver há relatos na página do fabricante que as pessoas conseguiram o tom sonhado positivo com 30 dias bom, aí vai do corpo dele talvez a infertilidade a infertilidade dos espermatozoides ou dos probleminhas da parceira dele não era tão grande mas acaso por exemplo que o fabricante garante que a correção do seu problema é no mínimo em 3 meses é por isso que ele indica que você tome aí de no mínimo o tratamento de 3 a 6 meses até acontecer o tom sonhado positivo não é aquela coisa que você vai ter que quando você atingir o tom sonhado positivo você vai ter que continuar tomando pelo resto da vida não você atingiu os seus resultados ali entre os 3 e os 6 meses você já vai manter aquele aquele resultado ali para o resto da sua vida então não precisa você tomar o Lurevita pelo resto da sua vida porém se faz necessário você fazer o tratamento corretinho diariamente nos horários certos no tempo correto de 3 a 6 meses de uso para que você possa fazer as correções necessárias nas trompas da sua parceira para aquelas mulheres que tem problemas nas trompas para aquelas mulheres que tem um problema de ovário policisto ele age bastante nesses problemas hormonais da mulher curando esses problemas e isso não sou eu que estou falando foi especialista que explicou direitinho para mim para minha parceira antes da gente conseguir o nosso primeiro filho que a gente chegou tão sonhado positivo que age também segundo as explicações dele na infertilidade tanto do homem que está vinculado ao espermatozoide fraco que pode até fecundar porém às vezes não segue a gestação por ser fraco mas assim você que ficou com alguma dúvida a respeito do Lurevita que quer conferir na página do fabricante tirar todas as suas dúvidas com detalhes de especialistas de doutores mesmo sobre o tratamento do Lurevita eu estou deixando para ajudar vocês o link aqui embaixo para você que quer fazer uma leitura que quer tirar mais dúvidas no site oficial do fabricante tem todos os laudos tem testemunhos tem doutores especializados dando o parecer sobre o Lurevita queria também detalhar para vocês que tem alguma dúvida de como o Lurevita chega na sua casa se ele vai chegar de forma discreta em quanto tempo ele chega já vale ressaltar que vai depender de região para região há regiões que são mais centrais do Brasil que de 7 a 10 dias o produto já está na sua casa certo? mas tem total garantia do fabricante caso você compre nesse site que é o oficial tem que ser o site oficial que é um caso que eu já vou explicar para vocês sobre essa questão que estão aplicando golpes mas eu já falo sobre isso agora eu vou detalhar para vocês ele chega assim na caixazinha dos correios super discreta então se você tiver alguma vergonha do problema que você está sentindo de fertilidade se você quer que alguém da sua casa não saiba o que você quer fazer o tratamento de forma discreta discreta e só apareça depois com o seu tão sonhado positivo já provei aqui para vocês que ele chegou na minha casa de forma bem discreta a nota fiscal também não vai aparecer o que o produto faz ou para que o produto serve mas sim a nota fiscal do fabricante todos os seus dados direitinhos do fabricante tudo de forma correta vale ressaltar também pessoal que o Lurevita ele é um produto que ele é certificado pela Anvisa ou seja ele já foi testado ele já foi validado aí pelo órgão de expedição brasileiro e ele é um produto eficaz e aprovado queria também detalhar para vocês que há pessoas que aplicam golpes devido ao resultado do Lurevita causam fazem por exemplo falsificações ou vendem em sites que não são oficial muitas vezes manipulam as cápsulas então tome cuidado eu falei lá no início do vídeo que eu ia dar um ponto para vocês para vocês não cair em frustrações muitas das pessoas que tomaram o Lurevita falso não conseguiram nenhum resultado e podem até afetar a sua saúde então tome cuidado por favor não caia nesse golpe certo pessoal e para ajudar vocês que querem fazer o tratamento do Lurevita querem chegar ao tão sonhado positivo assim como eu e minha família conseguimos o tão sonhado positivo eu deixo aí para ajudar vocês o site oficial para que você possa continuar a tirar suas dúvidas se ficou alguma dúvida além desse vídeo aqui para que você veja parecer de especialistas médicos doutores e a garantia do fabricante eu deixo o site oficial na parte de baixo desse vídeo para ajudar vocês e pessoal fico por aqui agradeço por ficar até o final desse vídeo valeu